Oi gente, tudo bem? Fala oi amor Oi Porque ela tá peidando Ixi, cagou de novo amor Ele acabou de fazer cocô A gente acabou de trocar E ele fez de novo Né meu amor? Chupa a chupeta pra todo mundo ver amor Chupa Quando a gente quer mostrar uma coisa Aí eles não fazem né? Eu queria explicar pra vocês Sobre o vídeo de ontem Como eu contei pra vocês no domingo Que o cartão de memória Deu pau E eu não tava conseguindo gravar Com nenhuma das câmeras E aí A gente conseguiu arrumar ele só à noite Então não ia dar tempo De eu gravar um vlog Pra vocês certinho Bonitinho E pra vocês não ficarem sem vídeo Eu liberei o vídeo De eu contando Pra minha irmã Que eu estava grávida Que é um vídeo que ficou ali Que eu queria guardar Na verdade Eu não queria nem postar E tal Mas Eu decidi postar pra vocês Pra vocês não ficarem sem vídeo E teve gente que gostou Teve gente que não gostou E pras pessoas que não gostaram É Esse o motivo Que eu postei o vídeo de ontem É Teve comentário dizendo Que tava muito curto o vídeo Que eu devia ter postado Quando eu estava grávida Mas na verdade Esse vídeo Tava no computador Eu ia guardar pra mim Né Tanto que também tem um vídeo Eu contando pra minha mãe Pra minha avó E eu decidi postar pra vocês Pra vocês não ficarem sem vídeo Porque tem vídeo também De eu dando banho nele Ele recém-nascido Com 10 dias Ele tinha E eu decidi postar pra vocês E eu ia postar o vídeo dele também Eu dando banho nele E hoje Se eu não conseguisse Arrumar o cartão de memória Mas como a gente conseguiu arrumar Com a ajuda da Anitta Né amor Agradece a Anitta Anitta Obrigado Anitta Pela dica Fala meu anjo Fala 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 E aí A Anitta Ela sempre tá conversando comigo Ela sempre tá me ajudando A fazer as coisas Ela sempre tá me ajudando Com receita Com tudo Ela me manda E ela me mandou uma dica Pra arrumar o cartão de memória E a gente conseguiu arrumar Graças a Deus E o Miguel pegou chupeta ontem Gente Esse daqui é da mão Essa chupetinha aqui Ele tá todo todo Super chupeta Pra todo mundo ver Como ele tava fazendo Do meu peito É De chupeta A noite Tinha dias Meu amor Então tinha dias Que ele mamava Gente Três minutos E parava E dava meia hora Ele queria de novo Então ele meio que se virava Ele queria mamar de novo Então quando ele acordava Ele queria mamar de novo Sempre assim Sempre assim E aí tinha noite Que ele mamava muito Eu tinha muito medo De ele passar mal De tanto que ele tava mamando E aí eu sempre quis Que ele pegasse chupeta Porque eu sei como é bom Eu Eu chupei chupeta Até os nove anos E eu tinha uma cobertinha Meu amor Que foi Vou colocar vocês ali Pra me pegar ele Vem Vem Vamos trocar Fala pra todo mundo Que você fez cocô de novo Papai já vem Vou colocar vocês aqui em cima E eu sei como é gostoso Ter um apego Né Sempre que a minha mãe montava Era a chupeta Que me confortava Miguel Ops Ó Vamos trocar o popô Trocar o popô amor Vamos trocar o popô Meu filho Ó Ó Ó Zizi Ó Zizi Então gente O Miguel tava chorando Porque ele queria mamar Ele tá aqui mamando E eu Acabei de assistir um vídeo Da Flávia Que é aquele dali ó Que ela tá contando Que ela tá grávida Gente Eu chorei do começo ao fim Esse vídeo Só que eu tava chorando De felicidade Porque eu acho que todo mundo Que acompanha ela Sabe que o sonho dela Se realizou Que é ter mais um filho E ela é uma das mulheres Que eu mais admiro Por ela Pela mãe que ela é E E ela me inspirou Assim Totalmente Pra mim Pro estilo de vida Que eu quero Pro estilo de Criação Que eu quero criar o Miguel Então Ela assim Mudou minha cabeça Completamente Depois que ela engravidou E ela começou a contar Todos os planos dela Como é que seria Que ela ia criar a Vitória Como é que seria tudo A vida dela Eu acredito Que não tenha ninguém Que não acompanha ela Então Não tem como Acho que vocês sabem Do que eu tô falando Que Ela é uma das Das mães Assim Que eu admiro muito Muito mesmo Meu Eu fiquei muito feliz Muito mesmo E eu tava contando Pra vocês Da Da chupeta Né Então Essa chupeta aqui Ó Então Essa chupeta aqui Foi a que ele pegou É da mãe E Ela é muito parecida Com o bico de silicone Que eu uso Pra dar a mamar Pra ele Então Eu tava procurando Alguma chupeta Que ficasse Que fosse parecida Né E eu tinha certeza Que a mão Tinha feito Alguma chupeta Parecida com o bico Porque eu tenho certeza Que não é só eu Que passo por isso E o Miguel Ele fazia Do meu peito Chupeta Que nem agora Que ele tá assim Ó Ele não tá mamando Ele só tá ali Com o bico na boca Sei disso Aí ele dá uma cochiladinha Não uma cochiladinha Ele fica um tempinho Sem 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 chupar E aí ele chupa Mais um pouquinho Aí fica um tempinho Sem chupar E eu sei que não é fome Eu sei que é um apeguinho Que ele tem comigo Eu não tô Falando que eu tenho preguiça De dar o peito pra ele Que isso me enche o saco Que isso Essas coisas Não, gente Eu tenho O maior prazer Em dar o meu peito Pra ele E... Tanto que ele tá aqui E eu amo isso Eu amo ver ele assim Comigo Eu amo Ver que ele tá em paz Aqui comigo Então Nada paga isso Só que eu queria Que ele tivesse um apego Uma coisa que Eu sei que eu passei Então Eu lembro quando eu era criança Eu dormia Num colchãozinho Do lado da cama Da minha mãe E a chupeta Pra mim Era O maior prazer que eu tinha Eu conseguia dormir Com a minha chupeta E com o meu cheirinho Ali do lado Eu sabia que ela tava na cama Que ela tava lá em cima Na cama Mas Eu tava ali com a minha chupeta Então Aquilo parecia um conforto Pra mim Sabe E eu chupei chupeta Até os 9 anos E a chupeta não entortou Meus dentes Graças a Deus Não ficou aquela coisa Que todo mundo fala Mas Eu sei como é que é Eu sei que Quando a minha mãe não tava Eu Que ela trabalhava Eu ficava com a minha avó E eu gente A chupeta E o meu cheirinho ali Era tudo pra mim Era Era como se eu tivesse Um aconchego Sabe Pra mim Não sentir tanta falta Assim da minha mãe E tal Quando eu ia viajar Eu tinha que estar com o meu paninho Com a minha chupeta E era sempre assim E ele nunca pegou Eu colocava na boca dele Fazer E ontem E ontem Depois que a gente arrumou O cartão de amor Eu consegui gravar Um pouquinho dele chupando Ai Mostra pra mamãe Mostra Mostra que você tá de chupeta Meu amor Mostra Ai que bebê mais lindo 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 Só que não deu pra mim gravar o vlog Como eu contei já pra vocês E eu queria muito A ajuda de vocês Vocês comentassem aqui embaixo Que tipo de vídeo vocês gostam de ver aqui no canal O que vocês querem ver Se é de receita Se é de faça você mesma Se é de decoração De faxina Que Que eu não sei se Os vídeos de maternidade Tá agradando todo mundo E Então é isso gente Comenta aqui embaixo Gente A gente comprou essa girafinha pra ele Olha ali Ele já tá conseguindo pegar Ó Ele pega e leva na boca Quer ver? Só falta ele não fazer também Ó Ele pega Ó Ó Ó Cadê Guel, Gigi? Ah Soltou Ele não vai fazer agora Só porque eu tô gravando Meu Deus do céu Vamos descer? Gente do céu Vocês não vão acreditar Sabe esse bebezinho ali, gente? O pai saiu Ele não parava de chorar Sabe a hora que ele tava mamando? Ele acordou e simplesmente Não para de chorar Chorar De reclamar E nada que eu faça Né, Miguel? E gente Eu perguntei pro pediatra uma vez O que podia ser isso Porque só acontece isso Quando? Eu não tô O pai sai E ela falou que pode ser saudade Ele sente falta do pai Quer pegar o carro dele? Você é? Não E aí Eu encontrei com ele no meio do caminho Eu saí desesperado de casa Pra andar de carro Porque sempre que ele anda de carro Ele dorme E ele não dormiu Né, Miguel? Igual teu pai no meio do caminho E aí no meio do caminho A gente encontrou com ele Eu parei aqui naquela prática Que a gente veio Aquele dia Que agora o Miguel tá acordado Né, meu amor? Não sai que ia Pegar o carro Não acredita Vamos andar com ele um pouquinho Assim Dança com o papai Gente do céu Não acredito até agora Pronto, Grude? Pronto, Grude? É Olha só Quem é o Grude? Quem é o Grude? Quem é o Grude do papai? Quem é? Safadinho Não acredito numa coisa dessa O pai tá aqui? Não acredito numa coisa dessa A cara dele Você gosta desse pai, né? Você gosta desse pai Olha aí, pessoal O que eu faço na minha vida? Me expliquem Meu filho é grudado comigo É o maior orgulho da minha vida Mas também é um problema Olha aí, dormiu Agora ele dormiu, né? Dormiu, ó Sentiu o cheiro da... Dormiu Da pessoa, né? Que ele queria É Complicado Mas daqui a pouco Ele começa a entender um pouco mais Que eu vou sair Eu vou voltar Ele não vai sentir isso com a Vanessa Porque a Vanessa não vai sair Largar ele pra fazer alguma coisa Não sei o que você tá falando Eu já não, né? Eu tenho que largar ele das vezes pra ir trabalhar, né? Ou se alguém quiser pagar um salário pra eu ficar em casa também Tô aberto também Tô aberto a negociações Me dá algum serviço pra fazer em casa, assim Tipo, pra ganhar Pra ganhar uns 5 mil por mês, assim O filho que é assim É, alguém aí Tem um caso desse Pra contar pra nós Porque eu nunca vi É, eu nunca vi Eu nunca vi Nossa, o cabelo da minha tá roxo Eu já vi O filho ser grudado com a mãe Né? Agora com o pai Ele é muito grudado comigo Muito Oi É desse jeito, tá vendo? O quê? O quê? Tô trabalhando Aham Trabalhando 9 horas da noite Tá no Facebook E tá falando que tá trabalhando Tá no Facebook E tá falando que tá trabalhando Chupa pra todo mundo ver Chupa aqui até Bom gente, então é isso Eu acho que o vídeo de hoje ficou longo Que o Que o John Que vocês reclamaram Que tava curto demais Tivemos uma surpresinha, né? Miguel, né? Eu Tenho Uma invejinha Mas é uma invejinha boa É Eu só fico desesperada Porque eu não sei o que eu faço com ele Porque Eu tentei fazer de tudo Trocar a fralda Da mamar Tentei dar mamar Umas três vezes Tentei andar com ele Tentei fazer tudo Tudo, tudo, tudo E nada De Miguel Parar de chorar Eu saí na rua Um monte de bolsa Com ele no colo Chupa O povo falou Misericórdia Que que é essa doida? E olha lá Né, Miguel? Tá fazendo cocô Olha como é que ele faz cocô Tá fazendo força Então é isso, gente Um beijo E até amanhã Tchau 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 É É